Depois você me conta o que você achou. 100 seguidores. Você já tem. Você acha que já consegue sim abrir. Depois você vai dar uma olhada aí no seu perfil. Você já tem um seguidores estranhos, eu acho. Assustar o que pra ninguém aqui? Fazer sucesso. Sucesso, querido. Você não sabe o que é isso. Você não entende o que é isso. Infelizmente. Ah, meu. Depois você tenta ir fazer, Edu. Acho que você consegue sim. Ei, Vinícius. Não, melhor eu não falar, Pedro. Você vai ser cancelado. Ah, não tem que dizer obrigado por isso, Fulton. Obrigado por alguém que vem aqui. Tá paradinha, Vini. Tá paradinha. A entrega não tá tão boa hoje. Não sei porquê. A sua tava assim também? Oi, Flávio. Tudo bem? Você, como tá as coisas? Eu tô aqui tem uma hora e meia. Entrega pra 600 pessoas. Normalmente, entrega. Nesse horário, ele tá quase entregando pra 2K. Boa tarde, PH. Oi, Rose. Tudo bem? Como você tá? Ai, meu Deus do céu. Não, um dia eu quero que você abra a live. Abra e aí eu quero ver. Vamos ver se você fala demais, garoto. Beleza. 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 Então entrega. Então abre uma live. Entrega. Beleza. Eu sou de Minas, Belo Horizonte. Conhece aqui. Fulton. Thank you for likes, my friend. Abra uma live e entrega, então. Eu quero ver. Eu ouvi. É 50K em uma hora, hein? Sem querer engajar a live nem nada disso. Aí é easy. Eu quero ver na raça. Quero ver na raça. Eu não quero ver. Esteban. Olá, como estás? Ah. Deve ser. Entrega-sos. Eran, que você conhece? Vamos lá! Cuidado. Na raça. Quero ver... ... ... ... ... ... Estou bem, muito obrigada, Estêvão. Estou bem, muito obrigada.